Olá pessoal, passando aqui para poder falar sobre o momento do Atlético e também do Filipão. Pessoal, estou interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que está aqui na tela, beleza? O Filipão segue prestigiado no comando do Atlético. O Atlético, mesmo com um empate contra o América no sábado, num jogo que o time não foi bem, apesar do Filipão ter elogiado a atuação do time, eu não gostei do que vi no sábado, mas o resultado deixou o Atlético próximo da classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. O empate contra o Ipatinga no próximo final de semana, no sábado, às quatro e meia da tarde, na Arena MRV, já garante a vaga do Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro. Uma boa parte da torcida do Atlético não está gostando do trabalho do Filipão, não está gostando do que está vendo em campo, do futebol apresentado pelo Atlético. Mas posso dizer para vocês o seguinte, A SAF do Atlético, a diretoria do Atlético, também não está gostando do futebol apresentado, mas está ciente que o resultado está acontecendo. O objetivo do Atlético é chegar primeiro à semifinal do Campeonato Mineiro, depois à conquista do pentacampeonato. E o Filipão está caminhando para isso. Então, ele está cumprindo o seu objetivo frente ao Atlético. Essa é a visão da diretoria do Atlético. Por isso, o Filipão continua prestigiado. Mas existe uma grande expectativa da diretoria que nessa reta final, na semifinal e na final, se o Atlético chegar à final, que o time cresça. Por quê? Porque ano passado o Atlético mostrou isso. Que depois que embalou, o time cresceu e chegou a um terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Filipão continua prestigiado e continua sendo o técnico do Atlético e vai buscar aí o pentacampeonato mineiro que não acontece há 42 anos no Atlético. Eu quero chamar a atenção também para dois pontos que o Filipão colocou na sua entrevista coletiva no último sábado. Primeiro sobre o garoto Alisson, que pela primeira vez foi titular do Atlético. Muitos torcedores xingaram o Filipão quando ele substituiu o Alisson. Mas o Alisson disse depois do jogo que ele teve câimbra. Pediu para sair. A condição física dele pesou ao longo da partida. E o Filipão depois do jogo disse que o Alisson ainda não está preparado. Ainda é um garoto. Precisa ser mais bem trabalhado. Esse é um ponto que me chamou a atenção. E outro que me chamou a atenção foram os elogios de Filipão ao Vargas. Disse que teve uma conversa com o Vargas na última quarta-feira que mudaram a impressão em relação ao Vargas por conta dos treinamentos que ele tem feito. Porque o Vargas, na concepção da comissão técnica do Atlético, estava fora dos planos. Todo mundo sabe disso. Mas que o empenho dele nos treinos fez com que o Filipão mudasse de ideia e resolveu dar uma nova oportunidade para o Vargas. E o Vargas foi, inclusive, a primeira alteração que o Filipão fez no jogo do sábado. Confesso a vocês. Acho que o Vargas entrou. Não fez uma diferença para o time do Atlético. E ainda acho que o ciclo do Vargas, para mim, no Atlético, está encerrado. Mas o Filipão deixou claro na coletiva que gostou muito da atuação do Vargas nesse jogo de sábado e que ele vai bancar o Vargas. O Vargas agora vai voltar a ser utilizado pelo Atlético. É uma opção do treinador. Eu não concordo com o Filipão nesse ponto. Mas já estamos nos preparando. Vamos voltar a ver o Vargas, então, ser mais utilizado no time do Atlético. O time do Atlético voltou a treinar hoje pela manhã. E essa semana, terça, quarta, quinta, sexta, treina às 10 horas da manhã. E o jogo, no próximo sábado, às quatro e meia da tarde, na Arena MRV, contra o Ipatinga. Vale uma vaga na semifinal. E vamos torcer para que o Atlético possa melhorar o seu futebol. Possa mostrar evoluções. Porque a torcida não está gostando de nada que ela está vendo dentro do campo, não. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.